Olá, boa tarde a todos. Ok. Ok. Best of luck. Antonio is waiting for me to see what happens to you. Ok? Yep. Ok. Bye for now. Talk to you later. Antonio is waiting for me to see what happens. Bill, we are just online. I turned on the conference in order to tell the audience what is going on. Yep. So, you have the link for the other room? No, it's ok. Don't worry about it. She may have sent it to me. I'll see. Ok. Ok. Don't worry. It's more important at all that you guys get going. Ok? Ok. Talk to you and talk again soon. Ok? Bye bye. Bye bye. Boa tarde a todos. Eu queria pedir desculpas pela grande quantidade de confusões que aconteceram hoje. Eu acabei de copiar aqui no link da nossa conferência. No chat da nossa conferência um link, tá certo? Esse link é de uma página auxiliar onde a conferência vai ser de forma emergencial apresentada hoje. A Bárbara apareceu aqui, mas ela teve problema com os slides e ela não conseguiu resolver os problemas. E ela ofereceu como alternativa esse link que eu acabei de copiar aqui embaixo. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. Tá certo? A palestra vai começar às duas e meia. Ou seja, vocês têm oito minutos para seguirem esse link que está aparecendo agora na tela. Vocês não precisam se registrar. Simplesmente apareçam lá. Sigam esse link e entrem nesse site e vocês vão, a partir das duas e meia, poder acompanhar a palestra da Bárbara. A gente teve problemas técnicos aqui que, nesse curto espaço de tempo, foram insolúveis. Então, sendo assim, eu peço desculpas. E encontro vocês daqui a pouco no outro site, tá certo? Isso não está agora mais no meu controle, está no controle dela. Essa é uma sala de aula da universidade dela, em Klagenfurt, na Áustria. E ela vai... Essa sala de aula é grande, vocês todos vão poder entrar, pelo que ela me falou. Todos nós, eu inclusive, vamos poder entrar para assistir a palestra a partir das duas e trinta. Ou seja, daqui a sete minutos. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, por favor, façam agora pelo chat. Deixo a mensagem para vocês não esquecerem de marcar a presença dessa palestra atrapalhada no site do Moodle, tá certo? A presença de hoje vai continuar valendo e a palestra, se tudo correr bem, a palestra vai acontecer daqui a pouco. Em outro site, mas vai acontecer. Tá certo? Bom, como eu não vejo nenhuma pergunta aqui, entendo que todos entenderam as instruções. Todos têm o link à disposição. Eu aguardo vocês, então, daqui a pouco, no outro site, tá certo? Esse site é classroomaa.at.bka-3nh-a2g. Agradeço a vocês todos, desculpem a confusão, realmente foram motivos de força maior e alheios à nossa vontade. Então, encontro com vocês daqui a pouco no novo site. Um grande abraço, até logo.